Começou a putaria, como de conforme tu botou a fantasia Veio de uniforme e quando apareceu já latejou meu pau Fez lembrar nosso ensino fundamental Na preliminar vai gozar Aconteça o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Tu vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Matéria de hoje, sexo na treta, matéria de hoje, pau na buceta Tu vai gozar, acontece o que acontece, essa mania de prender com a perna a minha cabeça Chegou o final de semana, é o lazer que nós merece Time com a putaria que bandido se diverte Elas que é condição, tem que fazer o que nós pedem Traz as partes mais lindas pros irmão transar na pele Que é me que é trece, o gê sem estresse Balão vai subir e o bucetão que desce Caladona no sexo, ela já tá viciada Viu por a noite e dia, viaja nessa parada Sem mentinha do mal, me ligou de madrugada Dizem que sonhou comigo, apertou toda molhada É bola em cima da pico, te dou vários pirocados No outro dia tu acorda com a djeca toda enxaca Jereca, essa aí foi carimbada O DJTG, DC só que é caixa Oi, DJTG, DC só que é caixa Olha como é que não está Nós manda, elas obedecem PHEQ, PH da Serra Põe,...? Põe, 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 põe,m... Tô! Tchau, tchau, tchau